Operado no último domingo para remover uma lesão na laringe, o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu alta nesta segunda-feira. A informação foi divulgada pelo Hospital Sírio-Libanês. De acordo com um boletim médico, o procedimento foi um sucesso e descartou a possibilidade de surgimento de tumores pelo aumento anormal de células. A lesão havia sido detectada em exames de rotina realizados no último dia 12. Fumante durante 50 anos, Lula deixou de usar cigarros em janeiro de 2010, depois de ser internado para tratar de uma crise de hipertensão. Em 2011, o petista foi diagnosticado com um câncer na laringe, mas se recuperou logo no ano seguinte. Lula, que recentemente participou da Conferência Climática COP27 e visitou autoridades em Portugal, não tem agenda prevista para os próximos dias.